Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aí do canal. A gente hoje vem trazendo quatro notícias atualizadíssimas aí dos últimos acontecimentos e bem marcantes até. Vamos começar falando sobre o Gustavo Lima. Bom, o Gustavo Lima ele vem ameaçando desistir de sua carreira e sertanejos vem reagindo na internet pedindo para o Gustavo ficar firme e forte. Isso tudo começou depois da investigação aí pelos cachês milionários que não só Gustavo Lima como outros sertanejos vêm recebendo das prefeituras dos interiores afins. E o sertanejo ele lamentou essa repercussão do caso e disse que está muito abalado com as críticas que ele vem sofrendo. Lembrando que tudo isso aí de investigação que foi desvendado e tudo mais começou após Zé Neto começar a falar da tatuagem da Anitta, né? A tatuagem que a Anitta fez e aí os fãs de Anitta foram atrás para saber quem é o Zé Neto e aí acabou sobrando até para o Gustavo Lima que é exatamente o que está acontecendo. Ele começou a ser investigado seriamente mesmo de onde é que vem tanto dinheiro dos interiores aí das prefeituras e agora o Gustavo não está aguentando e está pedindo para soltar tudo e não querer mais ficar com esse fardo, digamos assim, nas costas dele, né? Ele não está aguentando e desabafou que vai jogar a toalha sim. E após a publicação que ele fez, vários artistas do gênero se pronunciaram em apoio ao sertanejo, que hoje é o mais bem pago entre todos os cantores do mesmo estilo, no caso do estilo sertanejo. Eles confiaram na honestidade do marido da Andressa, né? E acusaram que a perseguição contra o cantor vai ser superada, tá? Edson da dupla com Hudson, vale lembrar, já passou por isso, mas ele superou, certo? E disse que Deus cuidou dele e vem cuidando até hoje. Israel Novaes também teve esse tipo de manchete, mas superou e muitos outros. E inclusive, gente, na live que o Gustavo Lima fez, ele estava lá desabafando e tudo mais e o Zé Neto apareceu na live do Gustavo Lima e disse que ele não tem culpa disso, que a culpa é dele. Aí volta aquela questão que eu falei aqui no início do vídeo, que Zé Neto está se autoacusando, que a culpa é dele e tudo mais, porque realmente isso tudo começou baseado no comentário que ele fez da tatuagem de Anitta na parte íntima dela, certo? E aí acabou sobrando pro Gustavo Lima. Então, diante desses fatos todos aí que vêm se repercutindo até eu postar desse vídeo aqui, o que é que vocês acham disso tudo? Comentem as opiniões de vocês que a gente quer muito saber, estamos curiosos aqui, certo? Agora a gente vai seguir falando sobre a segunda notícia, que não é nada legal, é muito triste, que é o falecimento de uma cantora sertaneja que morreu com apenas 27 anos de idade, após ser atropelada por carro desgovernado. Vamos entender o que é que aconteceu, né? A artista, ainda em início de carreira, teve o sonho, infelizmente, interrompido por esse trágico acidente. Ainda buscando ascender nacionalmente ali, a cantora sertaneja Tamara Matos, de 27 anos, teve a sua carreira interrompida nesta última quinta-feira, dia 2 de junho de 2022, após ser atropelada por um carro desgovernado na Bahia. O falecimento da jovem artista foi confirmado pelo próprio portal G1, que vem da Rede Globo, e o corpo dela, da Tamara, foi enterrado na última sexta-feira, dia 3 de junho de 2022, também no cemitério da cidade baiana. De acordo com informações divulgadas pela polícia local ali, a cantora estava seguindo para um restaurante com duas amigas, quando foi surpreendida pelo carro. O motorista acabou perdendo o controle do veículo, subiu na calçada e atingiu a cantora em cheio. Além de Tamara, uma das amigas da artista também foram atingidas. Segundo relatos de testemunhas, a sertaneja chegou a ser arrastada pelo chão por vários metros. Então, ela acabou não resistindo, tá? E as jovens foram socorridas pelo SAMU e chegaram a ser levadas ao hospital. No entanto, a Tamara não resistiu aos ferimentos e ela acabou falecendo ali. As demais, as outras, não tiveram ferimentos tão graves e foram liberadas em seguidas. Então, infelizmente, só a Tamara não conseguiu resistir, gente. E agora, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários palavras de conforto aos familiares enlutados. Beleza? Agora, vamos seguir falando sobre a terceira notícia da atriz global Marilu Bueno, que está internada no Rio de Janeiro e seu estado de saúde é estável nesse momento, certo? Aos 82 anos, a artista foi transferida de uma UPA para o Hospital Municipal Miguel Couto. A atriz Marilu Bueno, de 82 anos, se encontra internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro. Sem dar detalhes sobre os motivos da hospitalização, a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde, Carioca, afirmou para a revista Quem, em nota, que o quadro de saúde da artista é considerado estável. Graças a Deus, né? A direção do Hospital Municipal, Miguel Couto, informa que o quadro de saúde da paciente permanece estável. Detalhes sobre o caso são apenas disponibilizado ali, restrito só para os familiares, afirmou assim no texto, ok? E é basicamente isso aí, certo? A terceira notícia que a gente vem trazendo para vocês. Aí a gente vai orar para que essa atriz Marilu, super querida, várias atuações em muitas novelas, saia dessa e se recupere logo, ok? E a gente agora vai finalizar o vídeo falando sobre o âncora do Jornal Hoje, que não escondeu a emoção com um desabafo feito na reportagem da Globo. Durante a última edição do Jornal Hoje, que foi ao ar nesta última quarta-feira, dia 1 de junho de 2022, Serza acabou se emocionando logo nos primeiros minutos do noticiário da Globo. Na abertura do Jornal Hoje, o âncora já começou falando sobre as buscas por vítimas e sobreviventes das fortes chuvas que vêm atingindo o Recife e Pernambuco, nos últimos finais de semana. E chegou até a chorar ao ver um relato de uma das pessoas que perderam tudo, gente, na tragédia. E aí ele não contei as emoções e acabou chorando demais. Mas também quem é que não chora, quem é que não se emociona com o que vem acontecendo em Pernambuco, gente? Só uma pessoa que não tem coração, né? E, bom, pra quem não sabe, gente, vem acontecendo muitas situações, muitas tragédias em Pernambuco, de forma geral, devido às fortes chuvas. Muitas pessoas estão perdendo as pessoas que amam, muitas pessoas desabrigadas, muitas pessoas que não têm nem o que comer. E, inclusive, muitos influenciadores, que são pessoas que trabalham com o Instagram, estão fazendo ações solidárias nas proximidades ali, pra poder ajudar essas pessoas que estão sem colchão, sem comida, sem papel higiênico, sem sabonete. Enfim, gente, sem nada, porque perderam tudo. Então, muitas pessoas estão se ajudando. As próprias comunidades que não foram tão atingidas estão ajudando outras que foram atingidas. Inclusive, também, os influenciadores que trabalham com o Instagram. Então, se você é uma pessoa que tem condição, inclusive, aproveitando esse vídeo aqui, e pode ajudar e quer ajudar também, né? Eu peço, encarecidamente, que vocês procurem nas redes sociais influenciadores que trabalham e moram em Pernambuco, certo? Pra poder mandar uma doação, de certa forma, pra ajudar essas pessoas que perderam tudo aí, certo? Então, basicamente, essas foram as notícias que a gente vem trazendo aqui pra vocês, ok? E...